E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alencar e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um forno elétrico caseiro que eu fiz. E aí você deve estar se perguntando, o que tem de diferente a esse forno elétrico? Vem comigo, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que esse forno tem de diferente. Vamos lá galera! Galera, esse é o forno. Esse forno tem 1,50 por 1,50 por 1,50. É uma caixa quadrada. O que eu queria trazer pra vocês pra mostrar nesse forno? Eu fiz esse forno com um telhadezinho. Foi a maneira mais barata que eu encontrei pra poder fazer esse forno. Eu procurei chapa de zinco também, só que tava com preço muito alto. Então o que eu encontrei que vinha mais material pra eu conseguir fazer essa estrutura foi a telha de zinco. Eu comprei uma telha. Ou não, eu comprei alguma. Eu comprei, se eu não me engano, foram 4 telhas. Não, foram 3 telhas que eu comprei. Só que ela tinha um tamanho grande. Se vocês quiserem, eu faço o custo desse forno e coloco as informações certinho. Porque eu não lembro muito de cabeça agora. Já faz um tempinho que eu fiz o forno. E aí eu montei a estrutura de alumínio usando 20-20 e 25-25, o metalão, né? Esse forno eu coloquei 8 resistências. Cada resistência tem, se eu não me engano, eu vou corrigir aqui, mas eu acho que tem 1000 watts cada resistência. Eu ligo esse forno em 110, só que eu uso o 220 pra ligar. Mas como assim? Eu uso duas fases e uso um neutro. Então aqui em casa tem 220 e 110. Aí eu ligo metade em uma fase, 4 resistências em uma fase 110. E 4 resistências em outra fase 110. Usando o mesmo neutro do forno. Eu tô ligando no disjuntor. E esse forno aqui, galera, é a primeira parte que eu fiz e é o forno pra poder testar. Ele já tá funcionando e já queima a peça já. Eu consigo queimar o modo de falar. Mas ele já faz a fura da peça na tinta eletrostática. Pra que que eu fiz esse forno? Eu fiz pra poder pintar esse tipo de estrutura. Que eu uso... Usava pra matar esse tipo de estrutura. Eu tenho até um vídeo aqui no canal mostrando como que eu fiz um pulso desse daqui. Vou deixar linkado aqui pra vocês verem. Mas eu uso... Eu geralmente eu tramava, né? Enrolava no fundo de fibra isso daqui com uma pícara de plástico. Mas agora eu vou começar a pintar. Porque eu já fiz o forno e já fiz o teste e vi que tá funcionando. Eu preciso aperfeiçoar ele. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando passo a passo no que que eu tô fazendo no forno. A próxima atualização vai ser eu vedar ele bem. E colocar um vidro aqui pra poder... Eu conseguir ver a queima da peça, né? Pra eu conseguir ver quando o tempo tá levando. Agora eu tô deixando em torno de duas horas ligado. Eu já li naquele termômetro ali. Não é um termômetro muito preciso. Esse termômetro aqui. Mas ele chega aqui nesse termômetro a uns 120 graus. Provavelmente deve chegar um pouquinho mais. Mas eu não sei o quanto que precisa esse termômetro. Então eu ainda vou colocar o sistema de medição ali. E de mais pra frente eu vou melhorando o forno. Como eu falei pra vocês eu vou mostrando isso ali. Mas eu queria mostrar bastante ele agora. Todos os detalhes. Mostrar bem todos os detalhes. Pra vocês verem que não é difícil fazer um forno desse. E que se você precisar. Você consegue fazer o forno. As vezes com o preço da própria pintura. Se eu fosse pintar isso daqui. Talvez ficasse quase igual o custo do forno. Mas se você vai pintar uma peça grande. Você consegue pagar o forno em duas pinturas. Por exemplo. Galera eu pausei o vídeo pra explicar um pouco melhor os custos. Eu vou fazer um outro vídeo como eu já comentei. Mas eu acho legal colocar aqui também. Então vamos lá. O custo com transporte. Ida e volta. O custo da pintura. Que vai ser uma média. No caso eu vou colocar esses dois puffs mesmo. E esse seria o custo da pintura basicamente. E pra mim é melhor assim galera. Você vai falar. Consome bastante energia. Mas só o preço de eu pagar pra poder levar. Eu não tenho um veículo pra transportar. E as vezes eu pinto peça de tamanho de 1,50 por exemplo. 1,30. 1,50. Só o preço de eu levar isso pra pintura. Já é o preço de eu ligar o forno por exemplo. E aí se eu compro a tinta mais barato. Como se eu comprar ela em pequenas quantidades na internet. Já sai mais barato pra mim. Que eu tenho a máquina e já consigo pintar aqui dentro de casa. O preço da energia vai igualar ou diminuir talvez o preço de eu pintar pra fora. Porque aí não tem a mão de obra né. Então eu consigo economizar um pouco mais. Pra mim tá sendo útil. Então eu utilizo essas oito resistências. E ali no canto tem um buraco. Não sei se vai pegar certinho. Tem um buraco aqui que eu coloco o seu prazer. E aí depois de uns 20 minutos com a resistência ligada. A tinta já deu uma pegada. Eu ligo o soprador 10 minutos. Do mesmo jeito que eu faço no vídeo. Então eu vou colocar aqui também 10 minutos. Ou 5 minutos mais ou menos. Com ele ligado na velocidade baixa. Pra garantir que ele não vai tirar nada do lugar. E aí depois eu aumento a velocidade dele. E aí eu consigo curar a peça. E depois tem um resultado bom. Que eu vou mostrar pra vocês uma outra peça que eu já fiz. Eu já pintei algumas coisas aqui já. Por isso que eu tô falando que dá certo. Eu só preciso aperfeiçoar. Dá certo do jeito que ele tá. Se eu aperfeiçoar ele vai ter uma eficiência maior ainda. Mas já está funcionando. Eu vou pintar uma peça agora. Eu tenho essas duas peças aqui. E eu vou usando ele também como cabine de pintura. Eu não fiz uma cabine de pintura ainda. E aí dá pra usar como cabine de pintura também. Tem o problema de a tinta grudar na resistência e queimar. No primeiro momento ela dá uma fumaçada. Porque queima. Então não é bom sentir esse cheiro. Não é bom não pintar aqui. Eu tô pintando porque eu não tenho outra alternativa. E eu preciso pintar. Mas eu vou fazer uma cabine de pintura também. Então a princípio é mais isso mesmo. Que eu queria mostrar pra vocês. Vamos colocar esse forno pra funcionar. E vamos ligar ele. Vou mostrar um pouco da elétrica dele. Que tá bem tru ainda. Ela vai ser melhorada. Eu vou colocar termômetro. Eu vou colocar disjuntor. Tudo certinho. Pra poder ligar. Ele tá bem artesanal. Eu diria assim. Bem amador mesmo. Mas é o intuito do vídeo do canal. É passar informações pra vocês. E ver que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Com o material que a gente tem. Com pontos recursos. Um forno nesse daqui. Nesse tamanho. É muito caro. Se eu dei uma pesquisada aí pra vocês verem. Forno pra pintura. É muito caro. E esse aqui é uma versão barata. Que eu consegui fazer em casa. E que tá dando conta do recado também. Então vamos lá trabalhar. Vou mostrar pra vocês como é que ele tá funcionando. Pessoal. Antes de eu colocar ele pra funcionar. Eu vou dar um zoom aqui. Como é que ele tá. A estrutura inteirinha. Pra vocês verem como é que é que eu fiz. Cada detalhe. Aqui eu utilizei. Como eu falei. É um forno bem... Artesanal. Bem amador. Eu utilizei peça de madeira. Tô colocando um fito isolante. O conector pra segurar a resistência ali. Eu coloquei de porcelana. Aqui eu mesmo fiz a porta. A estrutura. Se vocês olharem aqui. A porta tá aqui. Eu mesmo fiz um mecanismo pra poder... Mexer, né? Articulado. Ele é fora do centro aqui. E pra fechar. Como é que eu uso pra fechar? Vou mostrar ele fechado depois. Eu tô colocando essas cantoneiras aqui no canto. Porque o jeito que eu fiz aqui. Ele não fecha 100%. Então aí depois eu venho com essa cantoneira. E coloco aqui. Por isso que eu falei que eu vou melhorar o forno ainda. Eu preciso utilizar ele. E ver onde que tá acontecendo os problemas. Pra eu poder otimizar isso. E aí aqui tem a resistência. Então tá assim. Essas resistências aqui. Essa 1, 2, 3 e a 4ª ali. Tá ligada de um lado. Elas são independentes. Se eu quiser ligar só metade eu consigo, né? E aí depois essas outras 4 aqui. Elas ligam independente também. E aí aqui desse lado aqui. Ela tem a entrada pro soprador. Que eu vou mostrar pra vocês também. Como é que funciona. Tá aqui na saída de energia minha. Tá vendo? Eu tô usando esse disjuntor aqui. E esse daqui. Cada um pra ligar uma fase. Mas é isso pessoal. Aí elas tão ligadas ali. Tá ligado aqui. Com peça de madeira mesmo. Por que eu coloquei peça de madeira? Porque isso daqui não vai chegar a 300, 400 graus. Ele chegou no máximo a 120 ali. Se eu isolar ele, ele vai chegar numa temperatura maior, claro. Mas não vai chegar a queimar a madeira ainda. O máximo que pode acontecer é deixar ela escura. Deixar ela queimada assim, torrada, né? Mas não vai chegar a ponto de carvão. Tanto que aqui ela tá e não tá queimada. Ela tá pintada preta assim por causa da tinta. E aqui do lado o que eu usei pra vedar também? Sabe aquela fita de telhado? Que ela aguenta bastante temperatura. É tipo uma manta asfáltica. Aluminizada. Utilizei ela mesmo. Quando o forno liga, ela não derrete. Ela fica mole. Se apertar assim, ela fica mole. Mas no telhado também, ela também fica mole. Então já dá certo pra função. Esse forno tá sem isolamento externo. Mas ele tá funcionando ainda. Claro que num dia frio, ele não vai chegar na temperatura de 120 graus ali. Você precisa ter um dia mais quentinho. Se for uma temperatura fria, ele precisa de um isolamento maior. Que é isso que a gente vai trabalhar pra fazer. Mas eu queria mostrar ele assim antes pra vocês, cru. E aí a gente vai fazendo passo a passo juntos. Então esse é o forno, galera. E vamos pintar agora a peça pra ver como é que vai ficar. Vou pintar aqui dentro mesmo do forno. E depois eu vou colocá-la pra assar. Vou mostrar esse processo pra vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Eu vou ligar o forno agora pra vocês verem como é que tá funcionando. Eu já vou ligar a resistência pra tindo que ficou residual em cima dela, já ir queimando. Ela já tá esquentando, já. Ela já tá esquentando, já. Ele já tá esquentando. Como eu falei pra vocês, aí tá com adaptação caseira, né. Eu vou colocar esse motivo pra medir a corrente que ele tá puxando da rede. A fumaça que eu falei pra vocês, galera, tá acontecendo já. A tinta que tá queimando aí na resistência. Então eu vou deixar aberto pra fumaça sair. Depois dessa tinta do chão eu limpo ela, eu varro ela e limpo. Pra poder descartar. Eu vou mostrar pra vocês o consumo do forno agora. 51 amperes, 50. Ele fica oscilando. Ele chega no máximo 60. Depois eu vou conectar o soprador também, né. Aí a rede toda fica com no máximo 60. A fumaça já parou. E agora eu já posso colocar ele fechado, já. E aí E aí E aí Vamos lá. É isso galera, agora ela vai assar aqui e vai curar a tinta. Na hora que ela estiver pronta eu vou abrir ele junto com vocês para vocês verem como é que vai ficar. Agora eu vou ligar o soprador para vocês verem como que é. Eu conecto ele aqui. Ligo na extensão. Ligo na menor velocidade durante uns 5 a 10 minutos. Depois eu venho e aumento a velocidade e deixo ele o resto do tempo para poder queimar junto com a peça. Para o ar quente circular lá dentro e ter uma melhor queima da peça para ela ficar uniforme. Então galera eu vou abrir o forno agora. Ontem estava um pouco tarde e estava ventando também. Então não deu para eu abrir. Eu deixei para abrir hoje de manhã com vocês. Ontem eu deixei ele ainda 2 horas ligado. E eu vou abrir agora para ver o resultado. Vamos lá. Tirar a tua nossa gambiarra. Ontem eu deixei 2 horas ligado. Agora vamos ver como é que está o resultado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não vai conseguir saber a temperatura que chegou porque eu estou abrindo um dia depois, né? E acredito que não precise mais de pintar. Olha, na parte de dentro ficou bem pintado, tá vendo? O acabamento vai ficar muito bacana. Olha só, na parte de dentro pintou bem. O lado de fora também pegou bastante, ó. Vocês conseguem ver. Galera, essa tinta aqui é só um fundo. Mas ela já cobriu bem. Então esse foi o resultado, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não se esqueça de ativar a notificação porque eu estou postando sempre vídeo novo. Se inscreva e ative o sininho aí pra você poder ficar por dentro de todos os vídeos que a gente soltar no canal com alguma novidade. Então muito obrigado pelo vídeo e até a próxima.